Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Salve o som! Eu tô chegando! É o Balanço Geral que chega junto, meninado e abençoado, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, a partir de agora, combinado num sai caro entre nós. Aqui tem notícia do Jequitonha, do Mucuri, do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce, do Vale do Lítio e de uma faixa da Zona da Mata. É a área ampla de cobertura da TV Leste no Leste e Nordeste, Minas! E notícia atualizada, temos informação, sim, entretenimento também, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício. Exatamente, comigo mesmo! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus, né? É, é a sua revista eletrônica de entretenimento e informação para os vales das Gerais, pela Leste. Vem comigo, não me abandono, é o meio da semana, quarta-feira, 28 de agosto de 2024. E esse agosto, como diria o outro lá, vai embora, né? Vai com Deus, agosto! E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro Cardo. É, esse bairro gigante. É Cardo que faz a divisa com o Sir, depois com o Sion. Si, lado A, lado B, Sion. Toda a região aí, o Cardo, que vai também num cantinho aqui à esquerda a fazer divisa até com Braúnas, Chácaras Braúnas, a região toda aí. Como cresceu essa região, né? Cortada aí pela estrada de ferro Vitória-Minas. É, o Cardo, que é uma homenagem à Companhia de Açúcar do Rio Doce, não é? Açucareira. Tem também imagens da Câmara da TV Leste, que fica aqui no prédio da emissora, aqui na Vila Rica, mostrando os bairros Altinópolis-Santo Antônio, lá no cantinho, Mãe de Deus, à esquerda, ao fundo aqui, bem no alto aqui da esquerda da imagem, é o Planalto, é um pedaço do Planalto. Estou falando contigo? Não é o Planalto que está ali, Lamonia? Não Lamonia, não é o Planalto não, é um pedaço de Palmeiras. Lá atrás que está o Planalto. É, ué, Altinópolis-Santo Antônio aparece, aparece um pedacinho também da Vila Rica, por que não? Aparece aí. Temperatura pode chegar a 30 graus, umidade relativa do ar, varia entre 35% e 76%. Vem comigo, porque tem informação no ar e o balaio está cheio, ó.